Com o anúncio de um princípio de recuperação da economia no país, os números em Rondônia vão na contramão e indicam um aumento no número de desempregados no Estado. O principal indicador é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que através do Ministério do Trabalho e Emprego envia os números de mercado atualizados, permitindo esse balanço mês a mês. O CAGED vem nos mostrar, nos apresentar as diferenças entre os registros em carteira do emprego formal e os processos de demissão também formais. E sempre traz à tona o saldo líquido do emprego, seja ele positivo ou negativo. E essa informação é muito preciosa para quem quer medir o nível de atividade econômica e de geração de emprego dentro da economia. Os números de janeiro de 2017 apontam Rondônia com o maior número de desempregados da região norte. No período, foram abertos mais de 1.100 postos de trabalho, sendo mais de 50% deles apenas no comércio. De acordo com os dados do SEBRAE, depois do comércio, que ficou com a fatia de 53% das demissões, vem a indústria da transformação com 27%, as prestadoras de serviço com 13% e a construção civil com 7%. Comparando com outros estados da região norte, o Acre apresentou 50% a mais no número de admissões, seguido de Roraima com 40% e o Amapá com 9%. Nesse total, mais de 363 novos postos de trabalho foram criados. Aqui, essa baixa pode ser decorrente ao fim das obras das usinas do Rio Madeira. Então, na verdade, nós estamos vivendo um momento que já era esperado. Durante um bom período, 4, 5 anos, Rondônia foi o campeão na geração de emprego, especialmente no município de Porto Velho. Esse é o momento em que as obras se findam, o desemprego ocorre, as demissões já eram esperadas nas médias e grandes empresas e também naqueles fornecedores de insumos, de materiais e de serviços a essas duas obras. Esse impacto é sentido diretamente no Cine Estadual. De acordo com os dados de janeiro, foram 332 novas vagas ofertadas em todo o Estado para 1.264 inscritos à procura de um emprego. Tudo isso fora os desempregados que vão até a sede e não se cadastram formalmente. Então, a gente percebe um aumento aqui no Cine, a população procurando os empregos, mas a gente tem uma tendência crescente em relação ao ano passado e esse período até o carnaval é um pouco, os empresários ainda estão se recuperando do final do ano e a gente espera que agora, a partir de março, depois desse período de festas, que as vagas comecem a aumentar, essa procura também está aumentando e a gente está correndo atrás, estamos com a equipe externa para atender a população. O que nós temos de coincidência é que o final dessas obras coincidem nesse momento com o pico de um período de crise que o Brasil vinha sofrendo e ainda está sofrendo, mas que já sinaliza a recuperação no ambiente nacional e que com certeza, por conta da estrutura da economia do Estado, uma estrutura baseada no agronegócio e no desenvolvimento e também na transformação do produto do agronegócio, vai nos levar tranquilamente a uma recuperação já no segundo semestre. Então, teremos um período mais curto, digamos, de crise no Estado de Rondônia do que se imagina.